Incomoda esse pessoal aí no pessoal que não quer falar do laudo do assassinado da Marielle. A gente fala as coisas, chega primeiro e tal. E algumas pessoas nos atacam por isso, acho que a Demônica falou o seguinte. Pior que o Doppler Express sofre descrédito dos demais veículos, não é que sofre descrédito, ele monta-se uma operação de tentar criar um descrédito, não por divergência genuína de opinião, o que seria legítimo e ótimo para o debate. Mas o problema do Doppler Express que incomoda, incomoda Glenn Green, incomoda o Atush, incomoda o Kiko Nogueira, incomoda Paulo Pimenta, incomoda boa parte do PT, do PT jurídico, incomoda esse pessoal aí no pessoal que não quer falar do laudo do assassinado da Marielle. O que incomoda é que o Doppler Express revela o esquema do golpe em que aliados, na verdade, se mostram comprometidos com o outro lado. E ela fala que a prisão de Lula é um exemplo cabal disso.